Já está chegando a linha 2021 da maior picape do país, a Han 2.500 Larby. Vamos conferir? Está chegando as concessionárias a linha 2021 da Han 2.500, considerada a maior picape do Brasil, a Han continua oferecendo seus atributos como força, capacidade, luxo e tecnologia. Agora ela vem com um novo plano de manutenção, também válido para as unidades dos anos modelo 2019 e 2020. As revisões programadas passam a ser anuais. Antes eram a cada seis meses, ou a cada 24 mil quilômetros, o que ocorria primeiro. É o maior intervalo de quilometragem do mercado e, além disso, houve redução de 11% no valor total do pacote de revisões. A importância dessa iniciativa na linha 2021 é amplificada ao se considerar o atual desempenho comercial da Han 2.500. Logo depois do melhor ano da história da picape, com 1.475 emplacamentos, 2021 começou ainda mais forte. Este primeiro bimestre apresentou 419 unidades registradas, 13% a mais do que no mesmo período de 2020. O motor da Han é turbo diesel de 6,7 litros e 6 cilindros em linha, que proporciona a força que faz rebocar até 7,8 toneladas. São 365 cavalos de potência e 110,7 quilogramas força metro, que a colocam como a picape de maior torque no país e a segunda mais potente, atrás apenas dos 400 cavalos da Han 1.500 Hegel. A Han 2.500 ainda tem uma ótima capacidade de carga, de 1.088 quilogramas, mas entrega muito mais do que a capacidade de trabalho. A cabine Han 2.500 Laramie oferece muito luxo e tecnologia. Há exemplos da central multimídia com tela de 12 polegadas e números recursos. Entre os destaques estão a câmera 360, a exclusiva câmera de caçamba e o sistema de som premium álbum, com 9 alto-falantes, 1 subwoofer e cancelamento ativo de ruídos externos. Cont scream. Cont Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma